Como você sabe, a teoria mais aceita sobre a extinção dos dinossauros é de que ela aconteceu em decorrência do impacto de um enorme asteroide aqui na Terra, há cerca de 65 milhões de anos. No vídeo de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Veja agora como foi a extinção dos dinossauros. O DINOSAUROS Foi a onda de choque que trouxe essa extinção massiva. Porém, esse fenômeno não está ligado somente a isso. Para entendermos o que aniquilou uma enorme parcela da vida na Terra nessa época, precisamos descobrir o exato local que o tal meteoro caiu. Entendendo isso, podemos descobrir quais foram as influências do mesmo no planeta há 66 milhões de anos atrás. 66 milhões de anos atrás Como seres tão colossais e poderosos como os dinossauros poderiam ser varridos da Terra? A resposta é simples. Se algo muito maior e mais poderoso aparecesse para ameaçá-los. E foi isso que aconteceu. No período Cretáceo, um enorme meteoro colidiu com a Terra. Tamanha foi a força em conjunto com as condições para uma catástrofe que isso causou uma reação em cadeia, que levou à extinção desses animais legendários que dominaram a Terra num dia. Nesse dado momento da história, 75% da vida do planeta literalmente desapareceu para sempre, dando espaço para novas formas de vida. Afinal de contas, como algo tão repentino pode ter causado tanto estrago? O impacto Como nós dissemos, o que aconteceu foi uma reação em cadeia. Para a infelicidade de mais da metade da vida do planeta, o impacto do meteoro levou tanta fuligem e fumaça no ar que levou o planeta a congelar. Devido à espessa nuvem de fuligem na atmosfera, as temperaturas globais caíram drasticamente. Devido ao desequilíbrio climático do planeta, muitas espécies de plantas e animais começaram a morrer. O que matou os dinossauros em si não foi o impacto, mas sim a cadeia de acontecimentos devido a uma catástrofe climática. Na verdade, cientistas acreditam que o impacto em si não foi a causa. Se o meteoro estivesse caindo em outro lugar, as chances de uma extinção em massa teriam sido extremamente pequenas. Em outras palavras, se o meteoro não tivesse caído onde ele caiu, provavelmente estaremos disputando espaço com esses gigantes pré-históricos. Mas onde será que tudo isso começou? O pior lugar possível. O gigantesco meteoro caiu perto do porto de Chicxulub, no México. O problema para dinossauros e sorte para nós mamíferos foi que o meteoro foi cair exatamente em cima de uma enorme reserva de petróleo. O impacto do meteoro, que de longe excede a de várias bombas nucleares, queimou esse petróleo. Devido a isso, que a vasta e absurda fuligem foi parar na atmosfera primitiva da Terra e se espalhar em proporções calamitosas. Estima-se que o impacto colocou cerca de 1,7 bilhões de toneladas de fuligem na atmosfera. E mesmo depois das chuvas, ainda milhões de toneladas ficaram por lá. Oi, turninha! Tudo bem com vocês? E vamos para a página 230 da Rochila. Olha só, hoje nós estamos falando de assunto tão importante, não é verdade? Do nosso passado, bem passado, não é? Então, olha só. Animais extintos. Os estudiosos não conseguiram uma resposta segura sobre as causas da extinção de muitos animais que viveram milhares de anos atrás. Ouça como pode ter ocorrido a extinção dos dinossauros, tá? E também vocês assistiram o vídeo que nós colocamos antes desta explicação, não é? Vocês gostaram? Ah, então agora vamos ouvir um pouquinho sobre o textinho da nossa apostila, tá bom? Vamos lá. De olho no texto. Acompanhem aí a leitura junto comigo. Vamos lá? A maior extinção da história da Terra. Você talvez já tenha ouvido falar que os dinossauros, que por milhares de anos reinaram sobre a Terra, foram extintos provavelmente por causa do choque de um asteroide com a Terra. Isso aconteceu há cerca de 65 milhões de anos. Nossa, gente, é muito tempo, não é? Tenho certeza que vocês já ouviram várias histórias sobre esses acontecimentos, não é? Que nós já vimos sobre os dinossauros, como eles viviam antigamente. E agora nós vamos falar um pouquinho do que aconteceu para que acabassem essas espécies, tá bom? Então, vamos lá. Quem será que é isso? Olha só. Essa imagem aqui do que será que é, Tia Cris? Olha isso. Vamos ler aqui o que está escrito? Vamos lá. A queda de um asteroide afetou o clima da Terra há 250 milhões de anos e provocou a extinção de muitas espécies de animais existentes na época. Quem será que viviam lá nesta época, hein, pessoal? Então, olha lá. Mas você sabia que bem antes disso, por volta de 250 milhões de anos atrás, ocorreu uma outra grande extinção, que também foi provocada pela queda de um corpo celeste na Terra? Ah, vocês sabiam disso? E olha só. Essa imagem aqui que a gente está falando sobre o asteroide, voltando aqui, olha aqui o que é isso. Olha o que provocou naquela época. E olha aqui a gente está vendo o corpo celeste. Vamos ver o que será que significa corpo celeste, Tia Cris? Qualquer objeto existente fora do planeta Terra, tá? Então, olha aqui esse asteroide. Ele já estava dentro do planeta Terra? Não, ele estava fora, tá? Por isso o corpo celeste, tá bom? Então, vamos lá. Tente imaginar a cena. Olha lá. Vamos tentar imaginar. Um grande cometa ou asteroide entre 6 e 12 quilômetros de comprimento choca-se com a Terra. Olha só, pessoal. É muito grande, tá? Vocês podem aí até pedir para o papai, assim, para o pai, mostra para mim que é 6 quilômetros no carro, quando vocês forem andar, assim, ó. O pai pode colocar lá, falando assim, olha, daqui da nossa casa até uma certa distância para mostrar para vocês o tamanho que foi, né, o tamanho do asteroide que caiu, certo? Olha lá, olha lá. E choca-se com a Terra, né? Mas não pense que esse corpo celeste só exterminou os bichos e plantas que estavam debaixo dele devido à queda do cometa, do asteroide. Olha só. Gente, imagine só o que aconteceu. A tia esqueceu de ler aqui um glossário com vocês, né, sobre o cometa. A tia viu o significado do corpo celeste e o do cometa. A tia, o que será que ele é? Olha, ó, bola de poeira, gelo e rocha que orbita o Sol. Nossa, tia, então há vários cometas mesmo orbitando? Sim, há sim, tá, pessoal? E agora o asteroide também. Corpo de rocha que orbita o Sol. Olha só, pessoal. Meu Deus, hein? Dá até medo de pensar que eles estão todos lá e que a qualquer momento, será que pode acontecer novamente? Isso só os cientistas podem nos falar, não é? Então, vamos continuar, ó. Mas não pense que esse corpo celeste só exterminou os bichos e plantas que estavam debaixo dele devido à queda do cometa ou asteroide. A atividade dos vulcões também aumentou o nível de oxigênio nos oceanos. Foi modificado e o clima se alterou bastante. E foram esses eventos que provocaram a morte dos seres vivos que habitavam a Terra. Para você ter uma ideia, saiba que 90% das espécies marinhas e 70% das espécies de vertebrados. Olha só outra palavrinha aí. O que será que é vertebrados, pessoal? É um grupo de seres vivos que tem como característica principal a presença de coluna vertebral. formada por vertebral, tá? Então, ó, dos vertebrados terrestres que existiam na época, simplesmente desapareceram. Os dinossauros só passaram a existir na Terra depois dessa extinção em massa. Então, olha só que legal. Antes dos dinossauros também tiveram vida, tá? Antes dos dinossauros, isso. As rochas que os cientistas analisaram foram encontradas em três países. Japão, China e Hungria. Mas ninguém sabe dizer onde deve ter caído o cometa ou asteroide há 250 milhões de anos. Pois naquela época só existia um enorme continente na Terra conhecido como Pangea, tá? Olha só. E aqui, turminha, tem o site onde é descrito este texto, tá? Onde está disponível este texto aqui. Certo, pessoal? E olha só quanta coisa aprendemos hoje, hein? Vamos para a próxima página? Página, então, agora. Dizentos e trinta e dois. Vamos lá, hein? Olha lá. E agora nós vamos trocar ideias. Vamos lá? Diga o que você entendeu sobre a extinção dos dinossauros. O que é uma extinção? Alguém lembra? O que significa extinção, tia? Extinção é por quê? É o que não existe mais. São extintos, acabou, desapareceram da face da Terra, tá? Então, olha dois. De acordo com o texto, o que causou a extinção dos dinossauros? Olha só. Lembra que a tia falou que mesmo antes dos dinossauros já haviam, né? Já havia acontecido. E depois outro que foi o meteoro, né? A queda de um meteoro que aconteceu aqui na Terra, que aconteceu, que acabou com os dinossauros, tá? Mas foi só por causa dele? Não. Foi o clima, né? Os vulcões. Então, começou a acabar os alimentos, os dinossauros. Por isso que eles foram mexidos, tá, pessoal? Não foi só pela queda, certo? Em que países foram encontradas as rochas do asteroide? Que caíram na Terra há 250 milhões de anos. Lembra, ó, lá. O texto fala do Japão, da China e da Hungria. Olha só. Cinco. Ao ouvir a leitura do texto, você diria que o ser humano foi o responsável pelo desaparecimento do dinossauro? Vocês aí falariam disso? O que o ser humano tem a ver, né? Olha, o ser humano realmente é responsável por muitas coisas, né? Mas pelo desaparecimento do dinossauro? Não, né, pessoal? Não foi o ser humano que fez ocorrer isso, né? Foi uma catástrofe que aconteceu. Tá bom, pessoal? E agora, vamos para as atividades. Tchau, 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 tchau.